E essa questão de sol, chuva, sol, chuva está contribuindo para que a camada asfáltica de alguns trechos, as margens da BR-116 no perímetro urbano de Teoflotone, esteja em condições precárias. Fica na região do bairro Concórdia, onde donos de estabelecimentos comerciais não estão satisfeitos. Eles dizem que uma obra de manutenção não foi concluída pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. A obra de recuperação da pista está no perímetro urbano de Teoflotone. Em vários pontos houve remoção da capa asfáltica. A obra de recuperação de reparos no asfalto da BR-116 no perímetro urbano de Teoflotone começou em novembro do ano passado, mas por conta do final de ano e principalmente da chuva foi interrompida, não foi retomada. E além do problema para os comerciantes, também trouxe transtornos aos motoristas. Rodrigo diz que a sujeira na pista incomoda comerciantes e clientes. Muita poeira, bastante poeira, devido ao que mexeram aqui e não consertaram, entendeu? Está bem complicado aqui para a gente aqui. Com o asfalto incompleto e tráfego de 7 mil veículos por dia, os buracos se formaram em vários pontos. Amadeu reclama dos gastos com a limpeza extra da loja e até da pista por conta da sujeira da obra. Muita pedrinha no asfalto, tem turco, nós mesmos estamos limpando essa parte para a gente poder trabalhar por causa da poeira. Eles tinham que vir aqui olhar para nós aqui porque é o seguinte, tem 37 anos que eu estou aqui, eu nunca vi isso tão ruim, com esse movimento de carro de verão que nós estamos passando aqui agora. Muito movimento e para frente, quanto quanto é lugar que você olha, só tem os buracos que eles fizeram. Essas imagens mostram a rodovia com grande quantidade de sujeira. O pó e as pedras aumentaram o risco de acidentes, considera este comerciante. Os motociclistas são as principais vítimas. O pessoal aqui teve que tirar, varrer para fora da pista ali, no caso ali, para tirar as britas, né? Para realmente proteger o pessoal de moto que estava passando, que o carro está aqui então não. Mas moto, é difícil, porque qualquer coisinha de moto ali freou, vai derrapar para um lado. E aí eles não colocaram asfalto, eles colocaram, misturou brita com alguma coisa simples ali, você vê como é que está hoje. Os buracos voltaram tudo, porque veio chovendo, voltou tudo. Nossa produção entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, mas até o momento não tivemos algum retorno sobre o posicionamento do órgão para falar do problema mostrado na reportagem do Fantoni Pesso.